Assiste esse vídeo até o final, mano, que amanhã você vai ter uma boa notícia, mano. Então, mano, assiste esse vídeo até o final, mano, e se possível, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai estar me ajudando bastante, galera. Então, a gente já pode ir pro vídeo. Então, bora pro vídeo, vai! E bom, galera, eu estou aqui no Brookhaven 2, ou mais conhecido como Live Tupia, mano. E bom, galera, estamos aqui nesse jogo que é lindo, olha, galera, essa animação dessa porta, mano, que incrível, galera, que incrível. E bom, galera, a gente vai fazer o seguinte, mano, hoje a gente vai assaltar o banco, né, mano, mas pra isso, mano, eu estava curioso pra ver um negócio aqui nesse Live Tupia, galera, ó. Aqui eu não consigo entrar, mano, por algum motivo eu não consigo entrar aqui, velho. E aqui é uma, tipo assim, cheio de arma, galera, cheio, cheio de arma, mano. Olha essa animação, galera, é muito top esse jogo, velho, muito, muito top. E bom, galera, o nome do jogo, como sempre, vai estar aí na descrição, galera. Eu sempre deixo o nome do jogo que eu mostro no vídeo na descrição, tranquilo? Mas bom, galera, vamos sair desse time de polícia, porque hoje a gente vai assaltar o banco aqui no Live Tupia, ou Brookhaven 2, como você quiser chamar, mano. E vamos que vamos, galera, rapidamente, porque, mano, o banco já está ali, galera. E pra isso eu vou precisar usar alguns itens, né? Vamos pegar aqui ferramentas, a gente vai precisar, provavelmente, de uma arma para se defender, né? Vamos pegar um revólver, né, galera? Um revólver é bom. Vamos pegar um escudo, sempre bom. Vamos pegar um instituto de incêndio, pra caso, sei lá, né, mano, vem um fogo aí, a gente precisa de um instituto de incêndio. Uma Coca-Cola, um rádio, pra gente ver as notícias que a polícia está noticiando, mano. Vamos tentar utilizar também o que, galera? O que? Vamos pegar uma bomba, mano, uma bomba. Vamos pegar a bomba aqui, galera. Vamos que vamos. Vamos pegar o cartão também. Ah, não, o cartão não quero, não. É, o cartão não quero, mano. E vamos que vamos, galera. E agora a gente precisa de um veículo. Um veículo muito top aqui. Vamos pegar o busão, mano. A gente vai de busão, galera. Que isso? Olha o busão aparecendo, galera. Vamos que vamos de busão, mano. Vamos de busão aqui. Tá, vamos que vamos. Beleza. Bora que bora de busão. Que isso? Que busão rápido, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Tá, vamos. Calma aí. Calma aí, meu. Não tem como controlar a velocidade de incêndio. Que isso, meu Deus do céu? Calma aí. Não tem como controlar. Meu Deus. Calma aí. Que isso, mano? O que eu tô fazendo? Tá. Isso aqui é o quê? Mano, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, meu Deus? O que eu tô fazendo? Tá, calma. Mano, ó. Não tem como controlar a velocidade desse busão. Olha a velocidade disso. Não, meu Deus. E ele também não dá curva. Ele não vira, mano. Eu tô apertando o meu... Ah, mano. Tô estouradaço com o meu ar, galera. Olha, ele não vira, mano. O busão não vira. Caraca, mano. Que carro ruim é esse, hein, velho? Na moral, velho. Não peguem o busão, mano. Olha isso. Meu pai, velho. Que carro ruim, velho. Fica aí. Eu vou ter que pegar outro carro aqui de fuga, né? Vamos de bike. A gente vai de bike. Galera, olha. A bike é boa, hein? A bike é boa, velho. Tá. Vamos que vamos. Vamos sair da bike aqui, né? Rapidex rapidamente, mano. E bora que bora, galera. Vamos que vamos, ó. Dá pra gente trabalhar aqui, sacar aquela grana, né? Mas, bom, galera. A gente vai pegar aquele cartão. Lembra que eu dispensei o cartão, mano? Mas ele já tinha aqui, mano. A gente tá com o escuro da SWAT, mas ok, né, mano? É, a gente não precisa do escuro da SWAT, velho. Vamos tomar aquela coca, galera. Aquela coquinha pra dar aquela alegria pra nós. Tá ligado, mano? Ei, eu não consigo tomar a coca, velho. Que isso? Ô, coca. Coca. Coca, mano. Eu não consigo tomar a coca. Ah, não. Pera aí. Acho que eu consegui. Ah, tem que segurar, mano. Olha eu tomando a coca, velho. Que que é isso? Calma aí. Eu não consigo tomar a coca, mano. Ei, ele morde a lata. Ei, meu Deus do céu. Bora que bora. Agora, aqui, mano, cartãozinho escrito VALT. Tranquilo. Até porque é super normal você deixar um cartão que assalta o banco boiando, mas ok, né, galera? E aqui, galera? É aqui, mano. Vamos colocar a nossa C4 aqui. Vamos lá, galera. Vamos afastar bem. Vamos sacar... Eita, meu Deus do céu, mano. Vamos sacar o escudo pra gente se proteger. Bora, 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 bora. Sai, sai, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Que que é isso, mano? Vamos vir aqui. Meu Deus, vamos pegar a maleta de dinheiro, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora agora. Caraca, sai, sai porta. Sai porta. Vamos embora, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. No cartão, vamos embora, vamos embora, galera. Vamos que vamos embora, mano. O banco tá sendo assaltado. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tá, veículos. Vamos pegar aqui a bicicleta e bora, mano. Vamos que vamos. Aqui, mano, naquele jeito insanamente insano. Bora, bora, mano. Agora a gente precisa ir pra um lugar seguro. Totalmente seguro, mano. Vamos que vamos. A gente conseguiu, mano. Velho, é assim, mano. É assim. Com muito estilo. Com muito estilo, a gente assalta esse banco no Brookhaven, galera. Que que é isso, mano? Agora a gente precisa achar um lugarzinho pra gente ficar, né? Tá, vamos ficar aqui mesmo, mano. Bora que bora. Confirmar este humilde local. E vamos, mano. Vamos aqui, galera. Vamos aqui. Deixa eu ver. Vamos escolher essa casa aqui mesmo. Meu Deus, mano. Meu Deus. Pera aí. Será que dá pra assaltar duas vezes? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Porque, tipo assim, a sirene, ela desligou. Ela desligou já. Ó, eu tava lá. A sirene desligou. E pá. E tudo isso. Tranquilo, né? Tá. Será que dá pra ir, tipo assim, uma segunda vez, cara? Tipo assim, duas vezes seguidas? Eu acho. Deixa eu ver. Tá, vamos subir de bike mesmo. Nossa. Será que dá pra subir de bike? Vamos subir de bike. Mano, acho que dá, hein? Calma aí. Vamos ver aqui. Não, galera. Não dá, mano. Olha isso. Será que vai ir? Calma aí. Não tem como, né? Acho que não tem como, velho. Deixa eu entrar de novo. O que acontecesse? Não, não acontece nada. O que é isso, mano? Caraca. Mano. Calma aí. Meu Deus. Olha isso aqui. Mano do céu. Olha esse negócio. Nossa, velho. Na moral. Sem sentido algum. Tá. Vamos embora. Olha que pose linda, velho. Olha que pose linda. Nossa senhora, velho. Que negócio top. Vamos lá falar aqui no radinho, mano. Beleza, galera. É isso, mano. É isso. Vamos, 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 vamos com o nosso dinheirinho assim, mano. Nosso extintor aqui, ó. De incêndio. Que isso, mano? Olha que bonito. Nossa, mano. Que lindeza. Nossa. Pior que é. O problema é que é limitado, né, mano? A gente não pode usar toda hora. Mas é isso, mano. Vamos tomar essa Coca-Cola aqui. Morder a lata, no caso, né? Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos pegar até um bicho de estimação aqui. Vamos pegar esse cachorrinho aqui. Bora que bora. Aqui. Bora, mano. Vamos guardar o nosso, incrivelmente, dinheiro ali em cima, galera. Vamos guardar aqui em cima. Tranquilo, ó. Vamos guardar aqui. Não, aqui é pra trilha de livros, mano. Onde será que a gente vai guardar isso aqui? Vamos guardar no banheiro, mano. Porque é o último lugar que a polícia vai procurar, entendeu, mano? É o último lugarzito que a polícia vai procurar, galera. E vamos soltar ele aqui. Bora que bora, mano. Por quê? Nossa missão está totalmente concluída, galera. Olha isso aqui. Dá pra soltar rajada de pistola. Tá, beleza. Rajada de pistola, mano. É a primeira pistola que atira feito um fuzil, galera. Olha. Calma aí. Vamos ter calma. Aqui, galera. Rajada de pistola, mano. Meu Deus do céu, mano. Dá pra soltar rajada de pistola. Meu pai amado, galera. Mas, basicamente, foi isso, galera. A gente fez o nosso assaltinho ao banco, né, mano? A gente assaltou o banco só de brincadeira, mano. Porque na vida real não pode fazer isso, mano. Claramente não pode. Eu estou de olho em quem tentar fazer isso, hein, mano. Não pode, hein. Mas, galera, o dia vai ficando por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se você gostou, mano, clica no gostei que você vai estar me ajudando bastante. Quem assistiu até o fim, mano. Na moral, tamo junto, mano. Vocês me ajudam demais sozinha nisso, galera. Vocês não sabem como vocês salvam a minha vida fazendo isso, mano. Assistindo até o fim. Vocês me ajudam demais, galera. Vocês me ajudam muito, mano. Vocês são incríveis. Top demais. Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Eru.